Aleluia Aleluia Eu quero alabarte Assim glorificarte Permita-me Levanta a sua voz dizendo Aleluia 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 Eu quero alabarte Quero alabarte, assim glorioso, permítame, Senhor. 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 Permítame, Senhor, permítame, Senhor. Aleluya. Yo quiero alabarte, assim glorioso, permítame, Senhor. Alguien te vino a decirle, papá, he venido con todo mi corazón. Alguien te vino a decirle, papá, papá, you have me. Música 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 Aleluia Aleluia Eu quero alabarte Assim glorificarte E me invita a ver, Senhor Obrigado, Padre Obrigado, Padre Obrigado, Padre Obrigado, Espírito Santo A Ti seja o honor A Ti seja a glória Obrigado, Jesus Te adoramos, Padre Te adoramos, Hijo Obrigado, Jesus Senhor Amém Amém Que bendición de Dios Amém Amém Antes de cantar Quisiera agradecer A nuestros colaboradores Que nos han patrocinado Todos Amém Amém A Nuestro irmão Bendicione a nosso irmão Bayron Estuador Equila Panjo Deus bendiga sua família, se tem família aqui. Também é nosso irmão Tomás Aguilar Garcia. Deus irmão Tomás. É nosso irmão Delmer Equilar Pancô. A Tomás Caló Pancô. Deus, a família é a Deus que está o chique. A família é o que está a família. 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 Amém. Bendecimos a vida de as irmãs Ruth e Noemí. Bendiciones, a irmã pastora. E todos os demais irmãs. Al pastor local de esta irmã da igreja. Lo bendecimos. Ánimo. Chulo que ni templos. La única. Amém. 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 É o que está pasando ahora. Sí. Cunajun. Sí. Que no sé cuándo. Perchiasla. O Dios. Así que bendigo a la iglesia local. Al grupo local. A nuestros hermanos seguidores de la luz. Bendiciones, hermanos siervos. Saber. Chimas. Ries. Que matme. Insaber. Pero solo Dios. Sabe. Ánimo. No. Lo importante. Yo sí aproveché mi juventud. Desde 19. Y en 48. Pues. Disfruté mi juventud. El evangelio. Y en 48. Por eso aproveché bien mi tiempo. Bendiciones a los muchachos. Todos los que están presentes. Bendiciones. He visto músicos bendecidos. Y he visto músicos. Oh. De verdad. Así como lo oyen. Conozco músculos. Que se han portado bien. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. Hace años. Llevo como 45 a ser músicos. Unos farmacios. Ojalá. San José. Pinula. Enfermeras. 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 Entonces bien. Cucs la Biblia. Fui joven. Y me he envejecido. Y nunca he visto un justo desamparado. Cualcio. Se que está mal. Y cojo también. Ni un poco. Es que. Oh, men. Según la ética. Que ya. Va dele pues. Después. Por. Por que. Por que? Mejor portémonos bem, que nada nos cuesta Iglesia amada, siervos amados Ánimo em nome de Jesus Bendiciones, Deus, irmãos E de verdade Porque três cultos E de verdade Um aplauso, por favor Ojalá também que De repente O diretor que é o integrante É que ele é o integrante É que ele é o integrante Dois cidadãos de ofrendas Como é que é o local Chiqui, vila, se que não Ai, que anda, você quer que O seu mal é o globo Pero qualquer outro irmão Aqui está a ofrenda Gloria a Deus, amém E quem disse, que foi, que foi, que foi Perdoe Quem disse, que foi no octubre E se alguém lhe caiu mal Mejor que te caigo bem Assim já não regreso Se mais dito, canado Quem pique muito Que é o que é? Sim, eu digo que eu vou saber tudo, não que eu não comeijo para tentar, mas dizem que é um irmão de Adão. Queria verdade? Que nada está aqui, que é isso, que é isso, que é isso, jovens, jovens, eu sou um velho, um homem, culto de jovens, ah, que vai pra gente? Eu sei se ficará também, que é 23, que é isso, que é 23, eu estou do outro lado. Ah, não, não, que é o dia 19, que é, ah vai, muito bom. Bendiciones a joventude, que é um aplauso que a joventude, Ou seja, para 19 de outubro, o coche que o rushed. E para o 14 de 2023, o coche que mano Manoel, Eola Manoel. Mano Manoel. masculinos, seu comparison, carinha. O antigo por que oplança o recorregadora. O 14 de febrero, o coche que ozed, Foi o outro três, só Deus te Knight para them cha � elles l 경우에는. Deus te abençoe. 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 E um nosso amor Firme-se adiante Oeste de lado Sem demora Que Jesus nos ve A ti seja a honra e a gloria O poder e o honor Deus te aben a Jesus Te adoramos, Deus te adoramos, Padre Gracias, Papai Deus te aben a minha irmã solista A irmã Katerina Sáquique A nossa irmã solista Sandra García A irmã solista Sandra García Deus te aben a Jesus Amém? Amém 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 O ministério é um pacto com Deus. Quantas vezes o ministério é um pacto com Deus? O ministério é um pacto com Deus. 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 Le servirás O al testigo Fuerte e grande de su amor Acércate Buen lidador No desprecie El bautismo De Dios Ríndate hoy Deja de entrar Es tu creador Quiere llenar Dios los bendiga esta noche Que la paz de Dios Reina en cada vida En cada corazón En cada matrimonio Gracias papá Dios Te adoramos Jesús Glória a Jesus Amén Amén